E filha, a mamãe vai gravar um vídeo rapidinho, tá bom? Você fica ali com a panqueca. Ai, que gostosa! É, que gostosa! Tá bom? Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Cacá Ribeiro e hoje nós vamos falar de dicas para montar uma vitrine atraente de Natal. Já é dezembro e se você ainda não montou a sua vitrine, já está mais do que na hora de deixá-la atraente e atrair os olhares aí do seu público. Bom, se você já tem ela montada, talvez seja o momento onde você dá uma mudada na carinha dela, dá um upgrade nela. E para isso eu separei três dicas legais aqui para você. Vamos lá? A primeira dica é pense e foque em um tema para a sua vitrine. Bom, então o primeiro passo é você pensar em um tema bem legal aí para a sua vitrine. Ai, Cacá, o tema é Natal! Não, gente, não é isso que eu estou querendo dizer. Veja o caso da loja Tiffany, que fez uma vitrine super bacana em Nova York. O tema foi Faça o Mundo Brilhar. Gente, eles apostaram no azul, saindo do básico vermelho e arrasaram no resultado. Dá uma olhada aqui nesse exemplo. A segunda dica é seja criativo e não óbvio. Gente, no final de ano é muito comum você olhar vitrines aí que são bem parecidas. E estimular a curiosidade do seu cliente é o ponto-chave para você deixá-lo mais atraído pela sua fachada, pela sua vitrine e ter a curiosidade aí de entrar na sua loja para olhar o seu produto. Bom, então para isso, a dica é você procurar ser criativo, pensar diferente, faça pesquisas, busque referências novas. Um exercício bem legal é você desconstruir a ideia do tradicional. Por exemplo, por que você tem que ter uma árvore de Natal tradicional? Você não pode substituir essa árvore por uma escada ou por livros ou montar uma árvore de sapatos, por exemplo? Por que você tem que colocar bolas vermelhas ali penduradas na sua árvore? Por que você não pode pensar em saquinhos bordados com palavras bacanas, tipo paz, alegria, amor? Ou se você tiver uma loja de utensílios para cozinha, por exemplo, você pode usar talheres pintados de dourados e aí você vai deixando a sua criatividade fluir. O importante é você ser criativo e sair do óbvio, ok? E a terceira dica é traga emoção para a sua vitrine. Gente, é final de ano e nesse momento nós estamos todos mais sensíveis e também mais propensos à compra. Então é o momento de você buscar passar uma mensagem legal para o seu público. Esse é o segredo. Não simplesmente colocar ali uma árvore de Natal, um Papai Noel e algumas bolas vermelhas. Isso todo mundo já faz. Seja diferente, emocione seu público. Faça uma mensagem para ele. Crie situações e cenários onde o público possa se imaginar dentro dele, ok? Bom pessoal, essas foram as dicas da Cacá de hoje. E se você gostou desse vídeo, digite sim aqui nos comentários. Se você ainda não curtiu a nossa página no Facebook, dá um pulinho lá e curta a nossa página. E também não deixe de se inscrever no nosso canal do YouTube, acessando o link aqui acima. Tá certo? Então é isso pessoal. Um beijo da Cacá para todos e até o próximo vídeo.